E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Fair Cry Primal, pessoal, sim! E galera, quem assiste essa série desde o começo, né, quem acompanhou o início aí do Fair Cry Primal, sabe que no começo nós fomos atacados por um tigre dente de sabre, né, ele destrói o nosso primeiro bando, mata o nosso primeiro amigo. Qual que é a parada desse tigre dente de sabre? Ele é o tigre dente de sabre presas de sangue, né, que é esse bicho aqui, ó, o tigre dente de sabre presa de sangue, é esta criatura aqui. Ele é um pouco mais forte que o meu tigre dente de sabre, não, o meu tigre tem 4 de força, 5 de velocidade e 3 de furtivo. O dente de sangue tem 5 de força, 5 de velocidade e 3 de furtivo, certo? Então ele é um animal mais raro a princípio do jogo, né, além do urso cicatriz também que é bem legal, que eu também tenho a opção de pegar, que é também um bicho muito forte, é um pouco mais fraco ainda que o tigre dente de sabre. Então a gente oficialmente está indo agora pegar o nosso animal mais forte. Sim, a gente vai começar esse vídeo de hoje, então, caçando o tigre dente de sabre presa de sangue, que é essa etapa. Depois a gente vai vir aqui pegar a missão da Syla e a do Zudan. Depois a gente ainda nesse vídeo vai colocar o Urqui, o Pensador, pra vir pra nossa tribo também, quer dizer, vocês podem ver aí que a gente já tá fazendo uma porrada de coisa. E por último aí no vídeo a gente vai talvez caçar o Lobo Sangue de Neve, mas mais importante que isso a gente vai atacar o forte da Cospe Fogo. Então hoje é realmente um vídeo que eu acho que bastante coisa vai acontecer. Minha primeira etapa é chegar até aquele objetivo ali que tá uns 600 metros, vai demorar um pouquinho. Depois eu já posso aproveitar que... Vamos aproveitar que já estamos aqui? Então eu vou fazer o seguinte, a única coisa que eu vou inverter vai ser a seguinte, já vou pegar as missões, né, eu já vou conversar com o Uda, já vou conversar com a Syla. Já vamos pegar essas missões e já vamos ficar aí pelo mundo pra resolver elas também, né, porque senão depois eu vou ter que voltar aqui. Isso não faz muito sentido. Então vamos aí pra uma cutscene da Syla. Então vamos lá. Então vamos lá. Bom gente, vocês lembram quando a gente foi atacar aquela tribo no norte lá, uma das bases mais difíceis de dominar o jogo até agora? Chegou num ponto que eu não podia mais avançar porque tinha um veneno que me impedia de caminhar, eu precisaria achar uma cura, né? E agora a Syla tá me passando que ela sabe como curar, como resolver esse problema do veneno, né? Bom, esse aqui, esse aqui já tá de boa com a gente desde que a gente salvou ele. Tá, tava demorando já pra hora que eu realmente vou construir uma oca pro Uda, pro Uda vir morar com a gente, né? Honestamente o Uda... Ué, não deu a opção de construir... Ah, aqui ó, aqui eu posso construir já a jaulinha dele. Só que eu preciso de um pouco mais de cetro do norte, dá, então você vai ter que esperar. Então entre as nossas listas de objetivo agora estão buscar cetros do norte, né galera? Bom, então como eu falei pra vocês, vamos começar aí, indo atrás aqui ó, se eu vir aqui em vila vai tá marcado, né? O que eu preciso, sim, eu preciso de cetro do norte e tem a pedra preta do norte, ou seja, eu vou precisar ir até o norte pra pegar as paradinhas pra ele. Com relação a confecção e personagem, eu melhorei algumas coisinhas, tá? Inclusive eu vou melhorar o meu tacap, pra ficar mais porradeiro. Eu melhorei algumas coisas, habilidades, eu coloquei mais algumas coisas, eu sou mestre das feras agora, eu já consegui avançar algumas coisinhas. Eu tava com bastante ponto guardado e como eu fui jogando sem prestar muita atenção, eu acabei acumulando muito. Próxima etapa, e eu volto com vocês quando eu chegar nela, vai ser dominar o tigre preso de sangue, o bicho mais forte do jogo. É nóis! Estamos bem perto do nosso objetivo já, galera, é o seguinte, aqui na região... Ah não, apesar de que é só um local, eu te esqueci. Eu tô pegando bastante carne enquanto isso, porque como eu vou ter que pegar o bicho agora, eu já vou produzindo isca, né? E eu dei mais uma flechada por aqui e peguei mais um, velho. Isso aqui ó. Então beleza. Eu vim aqui só pra descobrir um spot, que é a depressão fadase, ok. E a gente já tá bem perto aqui, eu tinha esquecido, eu marquei, acabei indo caçar e não tô tão perto assim não. Por que eu tô caçando? Porque com isso eu também tô já produzindo isca, né? Duas iscas talvez sejam o suficiente pra pegar o preso de sangue, né? Por enquanto aqui é tranquilo, a gente tá numa região bem inicial aqui do mapa, né? Na verdade eu acredito até que a gente tá voltando um pouquinho, né? Pro início... Caraca, eu consigo pegar o urso. Pera. Opa, ele viu, ele gostou. Esse urso eu consigo pegar já. Boa, garoto. Fica calminho, ursinho. Ursinho. Boa, não tinha nenhum urso até agora. Não que eu vá usar ele, eu posso até montar nele, tá? Ele é bonitinho, né? Vou chamar ele de... 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 Ursinho. Pooh? Ou o Zecoméia? Vai ser o Zecoméia, malandro. Será que não? O Zecoméia vai ser o outro. Bom, eu não quero usar ele na real, eu quero usar o dente de sabre. Até porque agora eu vou enfrentar um dente de sabre, né? É o tipo de coisa que a gente não quer muito... Que exista uma batalha ali entre um urso e uma porra de um tigre de sabre raro, né, velho? Tem alguma coisa acontecendo ali, mas eu vou dar uma ignorada. Na real, eu preciso... Gente, como é que eu vou chegar ali? Tem uma... Ah, tem uma pequena trilha, né, jovens? Bom, vamos subir essa trilha. Eu já ia cortar o vídeo, mas coincidentemente apareceu um urso, né? Então, coisas importantes aconteceram, queridos. Galera, chegamos aqui na região. Se liga a essa vista. E o mais da hora é saber que praticamente todo esse mapa é explorável, né, brother? Caraca, enfim. Bom, a gente tá chegando e qual que é a parada? Quando eu me aproximo de uma caça nesse nível, né... Aliás, de qualquer caça tem um ponto pra jogar o gancho lá. Eu costumo andar só agachado. Agachado com a visão do mestre de caça, porque eu acho que é melhor pra ver os raços dos animais e tal. Ó, aqui o lugar, ó. Explore a caverna, ok. Ele tá lá dentro. Aparentemente há 190 pés. O meu objetivo aqui é domar ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou andar com cuidado. Aliás, eu tô prestes a pegar uma habilidade aqui. Deixa eu ver se eu já posso pegar ela. É a de correr agachada. Essa aqui, né? Movimento-se mais rápido quando agachada. Ah, beleza. Corre infinitamente. Beleza. Vamos ir na moral. Deixa eu tirar da visão do caçador. Eu acredito que talvez eu tenha a visão dele aqui. Isca. Mais uma isca. Talvez isso seja mais fácil do que pareça, né? Eu sei que assim, a princípio estou tenso pra cacete. O desafio, pelo jeito, é que é mais a caverna do que qualquer coisa, né? Uma caverna que se eu cair de gás de passagem, eu vou machucar um pouquinho. Então, vou tentar não cair. Beleza. Vamos na moralzinha. Meu tigre já ficou até lá pra fora, né? Pode estar por aqui, velho. Eu não faço ideia do que vai acontecer, galera. Vou ser honesto que eu estou até bem tenso. Mano, é o auge da caça esse aqui. Na verdade, depois tem outros bichos que eu vou acabar caçando, né? O urso cicatriz e tal. Mas, oficialmente, nenhum vai... Chegar nem perto desse tigre aqui que eu vou pegar agora. Bastante chance dele estar logo aqui em cima, velho. Se por acaso ele me detectar, eu vou ter que dibrar ele. Opa. Nossa, estou muito nervoso. Meu Deus do céu. Calma. Caça o dente de sabre presa de sangue. Meu Deus do céu. Ok. Use as pistas para rastrear o dente de sabre. Ok. Caça dos mestres das feras. Zonas de busca no inimimapa contêm pistas deixadas por grandes feras. Algumas grandes feras podem ser domadas, mas devem ser derrotadas primeiro. Se você for morto, os ferimentos que tiver causado contarão para a sua próxima tentativa. Ah, então... Eu preciso primeiro matar ela? Como assim, velho? Eu não entendi. Aparentemente, preciso causar dano primeiro nela. Eu vou acender essa fogueira aqui. Porque isso aqui vai virar um posto de retorno, né? Ai, ai, caí e não era para ter caído. Então, falou que primeiro eu preciso derrotar ela. Isso é bem estranho. Então, não vai ser o esqueminha de jogar a carne só, velho. Isso aqui vai ser muito mais complexo pelo jeito, né? Bom, vamos lá. Aparentemente... Ó, ali dentro eu vou ter pistas dele. Ó, as patinhas dele aqui, ó. O meu tigre já saiu na frente já. Tá, por enquanto aqui tá tranquilo. Eu espero de verdade que eu não tenha que vencer ele numa batalha, mano. Isso aqui é o cara que a gente viu agora, ele esfola... Caralho! O Enja morre lento, filha da puta! Mais sangue e colina abaixo. Tá, a gente só conseguiu enxergar até um pouco distante aqui. Tem alguns tótens, algumas coisas. Provavelmente de algumas outras tribos. Ou talvez até dos próprios Enja, né? A gente consegue ainda ver umas patinhas por aqui. Aqui. Beleza. Tá, aqui tem mais pista dele. Ó, aqui na frente. Mano, essa caçada... Eu tô tenso pra caralho. Ah, aqui é a região. Olha, tem mais patas dele aqui. O bicho foi seguindo pelo mesmo caminho que eu tô seguindo. Posto avançado da Muralha do Anel. Ah, olha, eu voltei praquele... Ah, ele tá aqui, né, ó. É que aparentemente eu posso pegar mais pistas por aqui, né? Putz, isso aqui é um posto, sério? Posto avançado? Vamos dar coruja aqui, rapidão. Só pra ter uma noção de mais ou menos o que eu teria que enfrentar pra dominar esse posto aqui. Pode acelerar, filha. Parece ser muito difícil, não? Deixa eu dar uma olhadinha depois no mapa. Esse aqui aparentemente é um dos... É, não, é difícil sim. É bastante o Dan, né? Mas o Dan morre rápido, mano. Tem um boladão ali, esses o Dan boladão são um pouco mais chatos. Bom, antes de eu atacar aqui, vou matar um só pra ganhar experiência, mas na verdade eu não... Aqui é o ponto mais perto do tigre, né? Não, ainda tem um outro pila aqui. Caraca, velho. Olha isso, o tamanho desse mapa, parceiro. A gente abriu o mapa todo de novo. Bom, a trilha de sangue continua, então... Ô, cacete. Aqui tem mais um. Máscara do Jumudan. Caraca, mano. Que momento de tensão, parceiro. Bom, a gente oficialmente tá indo atrás dele, né? Do tigrão. Olha ali, ó. Tem um Udan aqui, ó. Preta de sangue matou o Udan. Cara, eu não sei se faz sentido eu seguir isso aqui, porque aparentemente um bicho que tá ali na frente. O ponto é... Eu tô bem na dúvida do que vai acontecer, tá ligado? Porque aparentemente eu tenho que derrotar a fera antes de capturar ela. Relaxem, bichinhos. Eu não quero vocês, não. Eu quero essa madeira... Ah, mas é a mieira. A mieira, foda-se. Dá pra dar uma encurtada no caminho aqui, né, mano? Vir por essa bordinha e chegar direto no bicho lá na frente. Era bom pegar um pouquinho de carne, né? É bom que uma flechada só do meu arco tá matando esse bicho. Ele sangra um pouquinho, mas... Mas ele cai rapidão depois. Tô dando uma agilizada. Deixa eu ver como é que eu tô de carne. Não tenho bastante carne por enquanto. Se necessário, eu faço mais isca. Mas eu acho que não vai precisar, não. Aparentemente eu não vou ter que jogar isca, né? Perdoe o mau bicho. Chamo mais um local aqui. É um lar de caixa de tigri. Marcas do tigre aqui, ó. Tá, ele afiou as garras ali. Cadê ele? Tamo chegando, velho. Duzentos e poucos metros aqui pra chegar nele. E tem cheiro, velho. O bicho é tão cabuloso que ele deixa um cheiro forte. Caraca, velho. Tô muito tenso, brother. Armadilhas de grandes esferas. Quando estiver caçando grandes esferas, você verá locais no seu mapa onde pode posicionar armadilhas. Aproximir-se de um dos locais e os seus recursos para armar armadilha. Grandes esferas que forem pegas pelas armadilhas, que são feridas ou imobilizadas por um período de tempo. Isso talvez também seja importante, porque talvez eu tenha que dibrar o tigre e eu vá jogando ele nessas traps. Não, por exemplo, tem uma aqui, ó. Então, ó, essa aqui talvez seja a última armadilha que ele vai passar, mano, pelo jeito. Tem uma armadilha por aqui, ó, mas não tô achando. É aqui, será? Onde que é a arma essa armadilha? Aparentemente o bicho tá por aqui, ó. Tem aquela ali que eu armei e deve ter uma aqui embaixo. Será que rola descer? Parece amigo aquilo ali. Tá, preciso chegar naquela armadilha lá de baixo. Então vamos descer por aqui. Aqui tem uma fogueira e não é à toa, né, porque eu vou enfrentar o bicho e eu devo morrer pra cacete. Mano do céu, que tensão. Deixa eu acender essa fogueira aqui. Fale com o caçador Wenja. E aí, querido? Então eu preciso descansar até a noite pra pegar ele. Beleza, só que eu não vou esperar a noite, sendo que tem várias traps pra eu colocar aqui. Vamos colocar tudo, né, velho? Foda que eu tô com o caçador, né, eu tô com o caçador, né, eu tô com 16 flechas, acho que é o suficiente. Beleza. Agora vamos dormir até a noite. Nossa, velho, meu coração tá travado, tio. Meu tigrinho tá ali me guardando qualquer... Ih, e agora? Ai, meu coração. Eu vou tacar fogo nele também, né? Essa é a real. Se eu precisar matar, se eu não puder só domesticar ele. Ah, meu tigrinho também dormiu. Porra, o John Cena me acompanha por bastante tempo, né, mano? As armadilhas estão preparadas já. Eu preciso conversar com ele, será? Tá tudo preparado, mano. Já coloquei todas as armadilhas. Eu queria saber de onde ele vem, na real. Qual que é a fita agora? Eu tô cercado por armadilhas, né? Então, independente do lado que ele vier, ele vai ficar preso. Tá vindo. Ele ali, né? É ele. Dei o primeiro. Dei a segunda flechada. O meu preso é de sabre. E ele tão só se... Vai, dando... Ó, fogo machuca ele pra caramba. O meu tigrinho tá dibrando ele, velho. Tá confuso. John Cena tá dibrando ele. John Cena, aguenta, John Cena. Eu preciso chamar outro bicho pra me ajudar. Cadê meu urso? Devei o flechado do meu amigo, brother. Tenho que perseguir ele até o covil dele. Ele tá deixando o cheiro pra trás. Mas o ursão tá indo atrás dele, velho. Perdi uma flecha. Foi tranquilo, mano. Caralho, John Cena segurou muito bem. John Cena, pra quem não sabe, é o meu dentro de sabre, né? O apelido foi o inscrito que deu pelo Twitter depois que ele deu um golpe giratório voador em um mamute. Meu urso tá lá comprando a treta ainda. Meu urso deu um tapa nele, velho. Ele sentiu. Meu urso tá lá batendo, brother. Não para não, ursinho. Não para não. Não para não. Não para não. Achei o covil dele. Ok. Tem duas armadilhas pra armar por aqui. A armadilha salvou minha vida, né, velho? Aquela hora. Vou armar essa aqui, ó. Mano, que coisa tensa do cacete. Não para não. Minha armadilha não funcionou. Minha armadilha não funcionou. Minha armadilha não funcionou, mano. Ele me travou, velho. Ele me travou e eu fiquei travado no fogo. Ah, mano. Caralho. Mas o jogo falou que salvava o progresso, né? Pera. Melhor pra eu armar essa aqui, ó. Cadê o dente? Volta aí, dentinho. Ô, mano. O ursão mandou benzão na treta. A parada foi só que o jogo realmente me trollou, né, velho? Aí tem que vir por aqui, ó. Não, o jogo falou que a vida dele ia voltar à miada, né? Tá lá em cima, ó. Tá vindo. Tá vindo. É agora. Peguei. Garoto. Garoto. Ai, garotada. Pegamos. 2040 de XP. Afinal de contas, é uma fera rara. Sim. Nossa, eu nem acredito. Meu. Presas de sangue. O meu próprio animal mais forte do jogo. Aí, rapaz. Você matou meus amiguinhos. Você destruiu minha tribo. Mas agora, querido. Você é meu. Pois é, né? Rapaz, a gente conseguiu, já. Mas eu não tô nem acreditando. Foi realmente bem difícil. Eu vou dominar essa pira aqui. Uh, já vamos testar ele ali. Depois a gente vem pegar o Urk e o Pensador. Talvez a gente até caça o Grande Urso Cicatriz. Ou a gente vai direto pro Forte Cospe Fogo. Talvez... Não, acho que é uma boa. A gente já domou o bicho, né? Não precisa mais. Vamos só pegar essa pira. Porque eu acredito que daqui a pouco... Eu vou ter um pouco mais de dificuldade pra chegar nesse lugar. E aí vai dar mó preguiça de vir andando. Então eu vou dominar essa pira na real. Pra economizar tempo depois, tá ligado? Porque, tipo, provavelmente mais tarde eu vou ter que voltar nesse ponto. E aí, pelo menos, eu vou ter um Fast Travel. Eita, cuzão! Eu tô feliz, velho. Eu consegui, pô. Eu nem acredito, velho. Ai! Que isso? Pega! Pega ele, ô... 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 Presa de Sangue. Bicho chato. Vai, vambora. Vamos lá pegar a pira. De uma vez. E já garantiu o Fast Travel pra cá, né? Mano, eu não tô acreditando, velho. Meu Deus. Eu acho que eu tô... Eu vou lá liberar o cara a mais, é lógico. Mas eu acho que eu tô muito pronto pra... Pra... Isso aqui é importante pra reviver minhas feras. Eu acho que eu tô muito pronto pra enfrentar o próximo forte ali, né? Por mais que, mano, vá ser difícil, eu vou furtivo e tal. Eu acho que eu vou conseguir, jovens. Eu tô... Tô confiante, queridos! Tô confiante porque eu tenho o bicho mais forte do jogo mesmo. Agora não tem mais muito caô, não. Deixa eu subir ali. Deixa eu só marcar aqui oração, velho. Porque eu comecei a jogar, eu nem olhei pra hora, eu nem olhei pra nada. Esse jogo tá assim na minha vida, velho. Ele consome a minha alma. Eu começo a jogar, eu não quero mais parar ele. Parar de jogar nem a pau. Escaladinha show aqui. Pra ficar mais perto da altura da pira, né? Que pelo que eu vejo, ela tá um pouco alta. E eu tava numa... E eu estava meio baixo. Olha esse por do sol, queridos! Que coisa bonita, né? Não dá nem pra enxergar, mas tá bonito. Tá bonito demais. Mas ter esse perco aí ficou muito bom, queridos. Muitas pessoas não gostaram, né? Muitas pessoas... Ah, eu sinto saudade das armas, não sei o quê. Cara, eu gostei para cacete. Olha isso. Olha isso. Olha o presente de sangue ali. Fazer o trabalho dele. Cara, aqui é o Dan, velho. O Dan, por enquanto, tá muito tranquilo de matar. Eles estão muito mais fracos que eu, né? O meu desafio agora é os Iziri lá. Os carinha do fogo. Porque os Udans são muito fraquinhos, velho. Negócio de canibalismo não ajudou eles em nada, né? Temos aqui lobos ou cabrinhas. Cabrinhas. Pegar uma cabrinha. Errei. Ó, as flechas já eram, tio. Ih, então eu tô sem madeira. Ainda bem que por aqui tem mais madeira pra pegar. Gastei muita flecha, gastei muita lança, gastei muito tudo pra capturar o dente de sangue, né, mano? Bom, estamos perto de uma fogueira aqui. Isso é sinal de que a gente tá perto da pira, né? Se coloca uma fogueira pra casa e a gente morra, mas acho que a gente não vai morrer, não. A pira aqui, como é de Udans, não deve ser muito difícil de dominar. Nossa, mas como é que eu vou chegar lá? Deixa eu ter que descer. Será que a gente consegue escorregar aqui, tigrinho? Aqui dá. Beleza. Pegar o máximo de madeira possível, porque eu não quero chegar lá e não ter... Não deixar de ter... De ter flecha, tá ligado? O meu arco tá no nível máximo. Acho que eu já falei isso pra vocês. Então, o Udans, por exemplo... Não tá no nível máximo, ainda porque se eu melhorar a cabana da caçadora, ela pode deixar ele num nível um pouco mais alto ainda. Olha, ali em cima mesmo. Como eu chegarei ali, queridos? É um ponto muito alto. Tem uma trilha ali. Podia ter um ganchinho em algum lugar, né? Mas eu já achei uma trilha. Aqui, ó. Aqui tem gancho. Deixa eu dar pra ir subindo por... Por os ganchinhos aqui. Beleza. Etapa 1... Etapa 2... Etapa 3... Boa, garoto! Pira da galo de pedra. Eu não preciso nem me preocupar. É o Duh mesmo. Ah, minha fera não pode alcançar. Só eu posso vir até aqui, então. Cadê? Ah, flechas. Confecção de flechas, querido. Saber? Vamos ser direto e reto aqui. Não, não vai tocar essa porcaria, não. Ah, nem vê onde eu tô. Já era, tiozão! Sem dificuldade nenhuma. Deixa eu só vir aqui e recuperar minhas flechas. Beleza. Isso aqui foi só pra agilizar agora, caso a gente precise voltar pra cá. Eu tenho pelo menos uma pira tomada. Ela tá perto de um outro posto ali. Aquele postinho que eu vim por cima aquela hora. Eu acho que vocês não estavam... Eu não tava gravando. Não sei se vocês estavam gravando, não. Mas, enfim, tem um postinho aqui por perto. Coisa simples também de dominar. Não vai me dar muita cabeça, desde que seja de posto de Udã. Não vai me dar muito problema. Agora, pra chegar aqui, vai ser um problema. Então é o seguinte. Quando eu chegar lá, eu volto. E eu espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Lembrando que tá gostando, já deixa o seu joinha, seu favorito. E compartilha, né? Pra que essa série continue... Pra que eu continue trazendo esse conteúdo bacana de Firefly pra vocês. Beijo. Já volto. Beleza, mano. Estamos pra conhecer aqui, acho que um dos últimos que eu vou levar pro meu acampamento. O... Ajude o Kree a aprender a voar. Ur-Kree... Ur-Kree? É isso? Vamos ver o que vai acontecer aqui, queridos. Ur-Kree... O que é isso? E chamo de pataça e doce doce. Urquiz an patra. Patra? Sao算 pao san patra. Ta. Ta puu buddha, qual, ta puu buddha, qual. Urquize que. Urquize que quize patra daha, ta urquiz pataç. Ta urquiz pataç. O objetivo é voar como um passo, a gente provavelmente vai tentar inventar um gadget pro cara voar Parece um Event 1 End aqui, mas eu tô dando uma cagada bem grande e bem forte pra isso O objetivo atual é esse aqui Cassis, folha e animais para o URIC Não, mas eu não queria É esse aqui o objetivo? Não Cassis, folha e animais para o URIC Ok, eu tenho uma missão do cara fazer, mas tá aparecendo essa porcaria do End ali Então vamos pra cima ali E vamos ver se eu consigo ajudar a galera ali a fazer alguma coisa E aí depois eu preciso caçar e esfolar animais para o URIC Mais necessariamente qual... Ah, olha aqui, ó Aqui tem um monte de... Ah, tá, eu sei que fosse uma missão, mas não é não Então aqui eu tenho um monte de bicho Então, por exemplo, eu preciso pegar um tartaruga, um peixe mordido, um corvo O corvo tá ali voando Isso aqui é o quê? Isso aqui, aparentemente, é um javalizinho, né? É um tapir, ok Não é o que eu tô procurando Tô procurando peixe mordido a corvo Tarta... Ó, ali tem um corvinho, ó Ali é o pássaro das neves Ali é o pássaro das neves, ó Ai, errei, sério? Opa, tem alguém me vendo aqui, eu não sei quem é Opa, de novo Tá, vou precisar nadar ali, alguma coisinha Ai, cacete, que lugar chato, hein, querido Bom O presas de sangue já matou, mas tem alguém ali Ali, achei Beleza Tentar recuperar as flechas que eu perdi aqui Porque agora eu vou ter que caçar nessa região, cara Peixe, corvo e tartaruga, ok Deixa eu me posicionar melhor aqui Peixe, corvo e tartaruga Ó, o peixe tá aqui Que Beleza, o peixe mordido eu já peguei Eu posso sair daqui da água Porque tem um monte desse peixe mordido Esse bicho dá dano pra cacete Vocês pegaram um corvo, uma tartaruga e um pássaro A tartaruga acho que vai ser o mais difícil de enxergar Porque ela fica no meio da grama alta Mas os outros devem ser tranquilo Tchau, amiguinho Tem um leopardo ali, mas não vou mexer com ele não, velho Não é o que eu tô procurando, na real Caraca, velho Isso aqui vai ser muito difícil A minha visão de caçador até dá uma ajudada Mas eu tô Eu vejo muita besteira, né, mano Ali tem um passarinho pousando Ó, 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 ó Olha ele que eu quero É ele que eu quero É ele que eu quero Boa, patófis Caraca, mano Tô de sacanagem, né, velho Ô, 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 presa de sangue Pega esse bicho aí, vai Acho que eles vão ficar spawnando infinitamente Não vou gastar minhas flash e meu tempo com esses bichos, não Vamos dar a volta Saco não, guepardinho Fica de boa aí, vai Continuar procurando as nossas criaturas Eu acho que talvez ali naquela liazinha ali do meio Naquela ilhazinha ali do meio tenha, né Alguns pássaros estão fazendo barulho Tá um pouquinho machucado Eu vou curar ele, né, mano Beleza, achei a tartaruga Tinha uma por aqui, ó Só que eu não sei como é que eu pego ela Será que é na base do Takapi? Peguei? Peguei Então, beleza Pegar o casco da tartaruga Era uma das coisas que eu tinha que pegar Falta o pássaro e o corvo Em teoria eles são mais fáceis Porque eles são facinhos de enxergar, velho Ali no comecinho do mapa já tinha vários, né Tentar posicionar bem aqui Eu não queria ter que matar eles no ar, não No ar vai ser mais chatinho de matar Ai, 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 ai Tem um aqui Ah, consegui um deles Beleza Um do, um dos Beleza, só falta o corvo, mano O corvo é aquele que vai lá fora e pausa E eu errei as flechas, né Pelo jeito o pássaro das neves ele não voa Ele é um pouquinho mais tranquilo de pegar O corvinho tá aparecendo por ali Então vamos nadar até lá O problema é passar por esse lago Cheio de piranha aqui, né, brother Mas tudo bem Vai passar por aqui Ficar agachadinho E esperar o corvinho aparecer E que uma hora ele aparece, né, mano Vou até agachadinho assim Na moita Olha ele ali, ó Tô vendo ele ali de novo Aquilo ali que eu quero, mano Preciso me aproximar dele Ah Meu Deus do céu Vamos ver se consigo perseguir ele Ah, tinha um aqui do meu lado Eu passei correndo Fiz barulho e assustei o bicho Ô, cacete O corvo é chatinho, hein, velho De pegar Caraca Tem umas oncinhas por aqui Mas não é nada do que eu preciso Corvinho O que ali será que é o corvo? Não tem nenhum corvo pousado por aqui Numa árvore Nada do tipo, né Ó, me parece que aquele ali é o corvo O corvo eu sei que é esse que tá parando por aqui, mano Olha, olha, olha Shhh É agora, ó É agora Tá longe pra cacete Não dá pra me aproximar um pouco mais Vamos lá Aqui, aqui Agora foi Aê, garoto Mas parece que não foi barulho de corvo essa porra não, né Aê, garoto Que caça embaçadinha, hein, queridos Pior que eu preciso chegar lá em cima de novo Mas conseguimos Conseguimos, beleza Vamos voltar lá Ah, tem uma subidinha aqui, ó Show Uh, foi difícil, mano Foi difícil, mas Foi difícil, foi Mas conseguimos A parte mais chata é que o corvo, quando se faz barulho Ele bate as asinhas e sai voando, né Vamos ver se o Urk, pelo menos ele vai pra tribo dos Wenja É bem possível que eu desenvolva uma máquina de voar O Fair Cry normalmente tem essas paradinhas, né De voar e tal Então seria bem legal, inclusive Eu acho que ia encaixar bem nesse jogo aqui Um equipamentinho pra voar Apesar que a gente já monta nos bichos e pans Mas voar também é uma parada interessante Ih, vai dar merda Hum, mentira Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Bom, o homem, de alguma maneira O homem da idade das bestas Ele teve que aprender que ele não consegue voar por conta própria Talvez o Urk seja essa resposta, né, queridos Vou pôr em full screen aqui pra vocês verem direitinho Talvez na verdade tenhamos Outra descoberta Assim, o mergulho do Assassin's Creed, né O Urk acabou de descobrir Pelo menos ele não morreu, né Fica tranquilo O Ezio faz isso o tempo inteiro, querido Urk Bom, vamos lá então É o seguinte A gente tem missões pra pegar lá na nossa base A gente tem muita coisa pra fazer Mas a parada é essa Falei que a gente ia finalizar esse vídeo como? Dominando forte, cosp e fogo E é isso que a gente vai tentar fazer Então vamos mandar um fast travel pra cá Aparentemente região de mamutes Se eu conseguir ir no mamute pra chegar até lá de mamute GG, easy, jovens Bom, galera, já achei o mamutinho A parada é Será que realmente isso vai solucionar meu problema? Vamos ver O dano que eu dou com o mamute é muito alto Meu arco, ele tá no nível máximo Na real, a única coisa que eu precisaria aqui É mais uma barrinha de vida Mas eu acho que talvez eu compense isso com carne, né Carne eu tenho pra caramba aqui Deixa eu confirmar Beleza, eu tenho 11 carnes ali Então talvez dê Na pior das hipóteses O mamute morre Eu me escondo e chamo o dente de sabre E vou finalizando um por um A ideia de ser furtivo também não é ruim Aqui, ó, o forte cospe fogo, véi Vou ver o seguinte Antes de ir com tudo Tá, a cruz não pode ser chamada Então já era Por assim me foda-se Deixa eu ter uma noção do mapa Como é que tá Eu não posso seguir essa trilha, não Tenho que de alguma maneira descer aqui com o mamute Então, temos um problema agora Muito grave É... Perdi o mamute, né Bom, é o seguinte Pra eu dominar esse forte Eu acho que o segredo aqui Vai ser eu ser extremamente furtivo Deixa eu ver se consigo mandar a coruja aqui Só pra ter uma noção Mais ou menos de como tá a situação Eu sei que vai ter o líder do forte, né Que eu vou ter que matar A gente conseguiu pegar um carinha de escudo Esse cara é chato pra cacete Ele é o tipo de cara que eu não quero enfrentar nessa bagaça Ali temos um arqueiro Aqui temos outro carinha com escudo Esses guerreiros são os mais chatinhos, né Na real, se eu for identificado Consegui marcar uma galera Nossa, eu não vou conseguir, galera Vai ser muito treto isso aqui Bom, o que a gente vai tentar fazer Vai ser atacar de cima pra baixo, né Porque se eu atacar de baixo pra cima Os arqueiros sempre vão ter ângulo pra me atacar A ideia aqui é atacar de mamute Mas aquele dente de sabre do cacete Me atrapalhou É, é um grau tão difícil Que a minha coruja só pode marcar os carinhas Quando tem a marcaçãozinha vermelha, né E nenhum deles aqui tem Então, beleza A gente vai dar a volta aqui toda por fora Eu vou tentar pegar os caras por cima Olha, eu crio que eu consigo, velho Vamos ver Calma Vai pra frente Opa, aí, beleza Pode soltar aqui Beleza Tamo num ponto bem alto aqui Ó, será que Aquele ali, aparentemente, é meu alvo Tá Tá Eu oficialmente tô conseguindo chegar por cima deles Mano Deixa eu ver se eu subir aqui Deixa eu ver se eu subir aqui Ai meu Deus Vai Vai Cadê o último que eu soltei aqui? Vamos lá Ele falhou Ele falhou Ele é meu alvo final, ó Meu objetivo é só matar o chefe aqui Lo vet Eualfordi ... Eu ref Cup competição Mais Eu Script Eu 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 Deixa eu ver o urso. Ai, fodeu Calma Deixa eu chamar o meu tigre de novo Eu vou ter que reviver ele, eu tenho planta pra isso Tenho Tô levando tiro aqui, eu não sabia que eu levava Ai, 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 topando muito, topando muito, topando muito Morro, Wendem! Odio, Breda! Prodo! Limp, pim, tega! Não morre, velho. E aí? É, aparentemente o jogo dá uma bugadinha aqui. Eu não poderia vir aqui ainda. Você vê meu bicho lá. Tipo, é meio ridículo, tá ligado? Na real, porque eu consegui fazer a missão, mas eu não poderia ter feito a missão ainda. Aí o jogo simplesmente não mata o boss ali, né? É, foi bem feio essa, na moral. Matei. Porra, eu tava aqui xingando horrores e consegui matar no final das contas, hein? Só que vai acabar meus, 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 meus itens e eu não vou conseguir matar esse bicho aqui, não. Ah, não dá, velho. Pô, mas eu matei o líder do bagulho ali, velho. Meu Deus do céu. O negócio vai ser matando um por um, né? Vai acabar a carne. Aliás, já acabou a carne. Ih, caralho. Pior que eu matei o boss, velho. Eu não sei agora o que eu tenho que fazer, na real. E acabou madeira, acabou tudo, né? Tentando me curar aqui, mas não tem muito o que fazer, não. Não tem mais madeira. Eu não tenho mais madeira maciça, que é o mais importante aqui pra eu produzir as minhas armas. O que eu posso fazer é tentar subir lá e recuperar as paradas, né? Uma por uma. Já tem bombas ainda, né? Vamos produzir umas bombas, então. Boa. Ah, isso daí foi bacana. Só preciso correr daqui por enquanto, ó. Tem mais madeira pelos cantos aqui. Se eu conseguir dar uma maneira deles se distraírem. Não, 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 não. Sete flechas, ok. Ah, caceta. Eu acho que, mano, eu não devia ter enfrentado aqui ainda, velho. Tá muito mais forte do que eu esse pico. Eu consigo reviver mais uma vez o meu dente de sábio, ou duas vezes o meu comum. Eu vou pegar o... Eu vou pegar o dente de sábio comum, consigo reviver ele outra vez, caso ele morra. Eu não tô podendo errar flecha, mano. Beleza! Isso foi uma boa. Eu não sei o que eu preciso fazer aqui pra dominar esse posto. Talvez matar todos os inimigos que sobraram? Acho que é o único jeito, né? Tô sendo marcado ali por cima, ó. Beleza, mais dois pro brejo. Uh, caraca. Eu gastei todos os meus recursos, mano. Todos. Todos, todos, todos. E a impressão que eu tenho é que eu não poderia estar fazendo isso aqui, tá ligado? Não, não é assim, de flecha. Eu queria pegar essa carne aqui. Pô, garoto. Carne foi importante aqui de pegar. Então, olha. Eu tô no meio da tribo aqui e tal. Trai eles aqui pra cima de novo. É, oficialmente, acho que agora só falta matar todo mundo, né? Tentar recuperar minhas flechas aqui em cima. Porque eu tenho uma leve vantagem de visão. Vou mandar meu tigre ali. Tem um cara boladão ali, velho, que eu consigo matar ele se ele estiver sozinho. Enquanto isso, acho que o ideal vai ser eu matar os que estão aqui, velho. Tigrinho, pega ele, caralho. Ah, tem um cara aqui, velho. Vou tentar pegar ele. Beleza. Boa, Tigrão. Põe uma carlinha aqui, nem precisava, mas tudo bem. Falta aquele cara ali, velho. Uma parada que eu aparentemente descobri com esses caras é que eles não gostam muito de comédia abelha. Talvez vou tentar fazer. Vou tentar jogar a mão nele. Ah! Ah! Comédia abelha nos grandão, parceiro. Esse é o esquema. Limpamos. Mais um posto avançado. O posto avançado mais difícil, hein, Jovem? Era o posto avançado alto ali do fogo, velho. Querendo ou não, a gente conseguiu aí fazer um bagulho que deveria ser impossível nesse momento. O posto avançado mais difícil, hein, Jovem? O posto avançado mais difícil, hein, Jovem? Winja Mim Guama! Winja Buster! Boas notícias, galera! Então dominamos o brother ali, o piromaníaco, ele faz bombas, ele faz a manipulação do fogo e teremos armas com fogo, né? Quase uma feitiçaria nesses tempos pra gente enfrentar os próximos desafios, inclusive esses inimigos que são a base de fogo. Então realmente foi uma... Olha aí, continuou, peraí. Porém. Bom galera, é assim que vamos terminando mais um vídeo Sim, esse vídeo que a gente zerou os nossos recursos Mas estamos aqui com um vídeo que a gente poderia ter com relação a confecção de bombas e flechas, etc A gente conseguiu dominar uma base que seria bem difícil E agora no próximo episódio temos mais alguns objetivos para enfrentar E em digas de passagem a gente vai ter que melhorar provavelmente a casa desses brothers E se preparar para a próxima treta A gente chegou aqui em uns pontos bem legais E eu estou bem feliz, eu espero que vocês também Tem mais missão do Urki para fazer, tem muita coisa ainda para acontecer Se você gostou não esquece de avaliar, compartilhar essa série Pois está tendo um feedback muito legal Eu tenho que agradecer vocês, muitas pessoas elogiando que eu estou jogando bem e tal Então eu estou muito feliz, realmente joguei sempre bastante Far Cry Então eu acho que eu tenho bastante a oferecer para vocês Beleza, mano? Então é isso aí, muito obrigado por terem assistido Um beijinho no popô, se dá uma diga direita Daí pelo ladinho onde está escrito aí O bestre do fogo Eu não sei Abraço, mano Fui!